Mamãe, você não vai acreditar na promoção da Uriarte Baby aqui. 5 e 1. 5 e 1. 5 e 1. Quem comprou o berço cômoda, 4 gavetinhas e o trocador, ele vai agora conseguir fazer com que ele vire mini cama e a escrivaninha também. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Vem cá mamãe, vem cá mamãe. Presta atenção, tá entrando umas imagens aí. Olha como é que fica a loja dele. Uma loucura, uma loucura o tempo todo. Nós conseguimos preço com os fabricantes, prazo com os fabricantes e passamos tudo direto pra você. Ele vendeu mais de 1.400 berços. Esse berço aqui, ó, que a gente vai mostrar pra você, que é o 3 em 1 aqui, ó. Você comprou, você comprou o berço aqui na Uriarte? Você comprou o 3 em 1. Berço, a cômoda, 4 gavetas e o trocador. Aí ele pesquisou, pesquisou, pesquisou e conseguiu fazer em 5 em 1, é isso? 5 em 1, ou seja, ele é berço, cômoda, 4 gavetas, trocador. Mais? Mini cama. E você não se desfaz mais da peça. Por quê? Ele fica em escrivaninha. Quanto é que vai sair? Olha, pra você que já tem o 3 em 1. Já tem o 3 em 1. Você já comprou? Você compra o módulo. O módulo. O módulo vem com 50 reais, que é a mini grade e o tampo da escrivaninha. 50 reais, aí você já tem o 5 em 1. Agora você que não tem, é uma loucura toda. Presta atenção, mamãe, presta atenção, papai. 5 em 1. Acabou o problema. 8 e 29. 8 de 29 reais. É loucura que a gente até se perde, né? 8 de 29. 8 parcelas de 29 reais. Uma pizza por mês. Uma pizza por mês, que é a vista. A vista, no cash. 199 reais, é pronta entrega, leva na hora. Na hora e patenteado pra você. Patenteado, patenteado. Muito bem, aqui, ó. Tem mais o preço. 8 de 29, cômoda, 5 gavetas, balancinho, vira mini cama, branquinho, com 199 reais à vista. À vista. Quer poltroninha pra amamentar? Tem aqui, olha. Poltrona pra amamentar com conforto. Mais o puff, mais o porta-mamadeira. 8 de 20 reais. 8 de 20 reais. De segunda a segunda, das 9 às 19, aqui, né? Direto, rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 505, na rua da Maternidade São Luís. Telefone? 829-5344. 5 em 1. Você não pode perder. 5 em 1 aqui na Uriartes. 6 em 1 aqui na Uriartes. 7 em 1 aqui na Uriartes. Obrigado.